Oi gente, bem com vocês daqui a quem tá falando, José Matheus e eu tô ajudando aqui, minha oiça, minha oiça Que ele tá, que tá, está com a nova atualização que tem esse minho, esse minho que tá nas cavernas Isso é uma coisa que não deixa eu falar que não gostei galera Tem esses minhos agora, não posso perder O minho tá batendo foto na floresta? Bate, faz um desses minhos feios Vamos começar galera E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau! Vivo Desculpa O que é uma vestida é essa? Agora essa aqui eu vou virar Nenhum alvado Aqui estamos E aí E aí E aí E aí Consegui Ah Estou acima Desculpa Minho Eu quis Minho Não posso perder Ah Eu ia por lá em cima do Minho Galera Bom galera Esse vídeo fica por aqui Espero que tenham gostado E agora vou dar Tchau Tchau Tchau